Hey, censuradas! Hoje eu tenho duas coisas muito importantes pra falar com vocês. A primeira é contar uma novidade incrível sobre um evento que vai rolar essa semana aqui no Rio de Janeiro. E a segunda é convidar vocês pra ir nesse programa mega colorido junto comigo. Então assista esse vídeo até o final e depois comenta aqui embaixo se você topa, tá bom? É o seguinte, eu tô super animada porque neste sábado, dia 12 de outubro, vai rolar um evento bissexual e lésbico muito legal lá em Botafogo. Se trata da primeira feira literária Lesbi do Rio. Dá pra acreditar? Gente, em meio a tanta censura e discriminação que a gente tá vivendo nesse governo, conseguir fazer um evento focado na visibilidade e representatividade de mulheres LGBT é um marco muito importante. Por isso, deem valor, apoiem muito. É como eu sempre falo em todas as minhas redes sociais. Apoiem suas ativistas, deem suporte da forma que vocês puderem. Se você não mora aqui perto, não tem problema, vocês ainda podem ir lá na página, seguir, curtir, deixar um comentário, seguir a galera que vai tá participando da feira. Tem o meu Instagram que vai tá aqui embaixo, eu vou deixar o Instagram também do evento. Então lá vocês podem ver as escritores que vão tá lá, as editoras que vão tá lá. Segue todo mundo, não custa nada. E vai apoiar e vai conhecer pessoas que fazem trabalhos incríveis no nosso meio. Se você não é daqui, mas tem amigas que são, divulga o evento pra elas. Ou coloca lá nas suas redes sociais. Às vezes vocês têm seguidores que são aqui da cidade. Então isso vai ajudar muito. E, claro, se você é do Rio de Janeiro, faz um esforcinho pra comparecer ao encontro, tá bom? Vai ser em um lugar super descolado. A feira vai ser bem dinâmica. Você vai poder pegar autógrafo, tirar foto com quem você quiser. Vai encontrar várias meninas, bis e sapatões que vão tá lá. Assim como você, então dá pra fazer várias amizades. E quem sabe até encontrar uma crush, né? Nunca se sabe. Além disso, vai ter também um bate-papo, que eu vou tá participando lá com a galera. E a divulgação e venda de vários livros LGBTs. Ou seja, já deu pra perceber que o nosso sábado vai ser bem gostoso, né? Então anota aí na sua agenda a data, dia 12 de outubro, neste sábado. Tá bem pertinho, hein? E vem curtir com a gente. As editoras convidadas são Brejeira Malagueta, Grupo HPM, Metanoia e Vira Letra. Já as escritoras são Alice Reis, Karina Dias, Lisa Win e Rose Sinclair. Tem uma galera dessas aí que eu já tô ligada, que vocês já conhecem, porque eu já falei delas aqui no canal, né? E eu sei o quanto que vocês gostam desses romances bis e sapalésbicos. Então essa é a oportunidade perfeita pra vocês conhecerem mais de perto o trabalho delas, ficar por dentro dessas histórias e conhecer vários livros que, inclusive, podem se tornar a sua próxima leitura. Quem também estará presente no evento é o Clube Lesbos, que pra quem não conhece, é um clube de leitura e cinema que também organiza festas e saraus só pra mulheres. Viu só quanta coisa legal vocês vão conhecer? E tudo isso totalmente grátis. É só você aparecer por lá. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações necessárias, data, local, horário, tudo bem direitinho pra vocês não perderem, tá bom? E qualquer dúvida é só você perguntar aqui nos comentários mesmo ou ir lá na página deles do Instagram, né, do próprio evento, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Bom, por hoje é só. Se você curtiu a novidade, já deixa o seu like e um comentário aqui embaixo se você topa ir nesse evento comigo ou se você não for do Rio, me conta onde é que você mora, qual o seu estado. Não se esquece também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita e ativar o sininho de notificações porque tem muito mais novidade vindo por aí toda segunda, quarta e sexta, às 21h, aqui no canal. Me segue também no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal que é o Vic Fé Quirinha Tris, tá bom? Um beijo e espero vocês no sábado, hein?